Música 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 O nome de Carlos está presente Da vida do santo é o Papa do santo Eu conto que tem Meu corpo Eu conto o meu segredo O santo das folhas do santo O Papa do santo é o homem que cata a folha É o homem que reza a folha É o homem que faz o emorio do orixá Tudo você tem que estar presente Você é responsável pelas folhas É responsável pelo axé, o axé e o sangue E responsável para todos você fazer o amassi Qualquer banho, todas as folhas universais Eu, eu, o sangue 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 Eu, o sangue